Hoje é dia de show sujeira, pra falar esse nome eu tenho que pensar aqui, hein? Os nossos telespectadores estão entrando na brincadeira, mandando vídeos pra gente, falando três vezes bem rapidinho o nome do quadro. Não precisa, assim, acertar bem certinho, mas entrar na brincadeira já vale. A nossa produção seleciona sempre, né, um telespectador ou telespectadora e eu vou pessoalmente fazer a entrega. Vamos conferir a entrega de hoje na casa do Luiz Felipe. Show sujeira. Oferecimento. Limpano. Casa limpa, que renova. Estamos na rua Oviedo, no Barcelona, pra entrega de hoje. Tem uma obra aqui por perto, barulho de caminhões, uma chuvinha, hoje é dia da gravação. Ó, o número é o 1057. Hoje é um telespectador que vai receber a caixa linda de produtos da Limpano. Luiz Felipe é o nome dele, vamos ver se ele tá em casa, né, gente? Você que tava me dando tchau, da janela? Quem é essa moça? Minha filha. Como que é o nome dela? É a Laura. Laura? A gente tava... a gente chegou agora da praia e a gente tava descansando. Olha, tá. Tudo bom? Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá, deixa eu conhecer a Laura também. Não se preocupe. Tavam viajando, então. Você, a Laura, tudo bem, mocinha? Dá um oizinho pra mim aqui. Tudo bem? Quantos aninhos você tem? Seis. Seis anos. Você tava viajando, gatinha? Foi legal a viagem? Quem mais tá aqui? Tá fugindo. Tão tudo fugindo, né? Ninguém quer aparecer, né? Vamos sentar aqui, Luiz? Não, senta aí, senta aí. Vocês estavam viajando, então? Tava, a gente tava pra Guaratuba. Ai, que gostoso. Foram pra eleitoral. Foi, foi bacana. Aproveitar as férias, né? Conseguiram pegar sol? Um dia. Ah, meu Deus, essa época não tá fácil, né? Cadê os livros? Meu Deus do céu. Vai ser muita chuva ainda pela frente, faz parte, acontece. A gente sai de lá. Só de sair um pouquinho, distrair? Tá bom, tá bom, aham. Como que você soube da nossa promoção do Show Sujeira? Eu tenho um programa de vocês. Vocês acompanham? Sim, aham. Bacana. Aí você gravou, foi rápido, foi fácil, não foi? Foi rapidinho, mas não foi muito fácil, né? Mas entrou na brincadeira igual, né, Luiz? Foi embora, aham. Que bacana. Agora vamos acompanhar como é que foi a participação, por que que ele foi selecionado. Veja aí o vídeo. Sou sujeira, sou sujeira, sou sujeira. Tá aí, Luiz Felipe participou e agora vai receber essa caixa aqui da Limpano, que vai ajudar muito e facilitar, né, o dia a dia em casa. Você ajuda em casa também, Luiz? Às vezes, né? Aí, como que é o nome da esposa? Marina. Ela que cuida mais da organização. Ela é velha, né, minha outra filha. Olha, isso aqui vai facilitar muito a vida dela. A Laura falou assim, é um presente? Vem aqui abrir, Laura. Vem aqui abrir a caixa da Limpano. Olha. Meu Deus, olha só. Vou tirando aí, Laura, pra gente ver o que tem dentro dessa caixa. Presente pra mãe, ó. Essa casa vai ficar cheirosa demais, né, Laura? Você vai ajudar a mamãe na organização? Sim. Agora vai ficar fácil, né? Gente, produtos Limpano, um produto melhor que o outro. Sempre falo aqui, se é da família Limpano, é qualidade que você tá levando pra sua casa. Aqui, Luiz Felipe vai ter oportunidade de conhecer. Tem uma amostra aqui de toda a família Limpano. E são vários produtos de muita qualidade. Espero que vocês gostem e que essa casa fique super perfumada por aqui. Luiz, quem mais mora aqui, então? É você, sua esposa, a Laura. Como que é o nome da mais velha? É Mariana, a Marina e a Laura. E o nome da esposa? Marina. Marina. Tá certo, gente. Obrigada, tá, por participarem, por acompanharem o programa. Que vocês façam bom uso. Ô, Laura, você viu que caixa linda? O que dá pra guardar nessa caixa aqui? Será que a mamãe já vai querer essa caixa? Eu acho que ela não vai liberar pra você. A imaginação é grande. A imaginação é grande, né, filha? A mamãe vai decidir, né? Porque a caixa é linda, ó. Dá pra fazer uma caixa de fotos, uma caixa de brinquedos, de repente, pra você também. Ih, mãe! Você quer pra você a caixa, Laura? Gostou, né, garota? Muito bem. Gente, obrigada, tá? Pela participação. E eu quero que você convide o pessoal. Deixa eu vir pra cá. Que não participou ainda a entrar nessa brincadeira. Você falou tudo certinho? Falei no primeiro, mas eu testei mais vezes, né? Foi treinando, né? Foi treinando. Vai treinando, faz mais que um vídeo, né? Sim, aham. O importante é participar. Então, convido o pessoal pra participar desse quadro e também concorrer a essa caixa linda. Quem não participou, que participe aí pra ganhar a cesta aí. É isso aí, gente. É só acreditar. Manda seu vídeo pra gente, pro Show Sugere. É isso aí. Vai mandando seu vídeo entrando na brincadeira. Vocês viram que o Luiz Felipe, ele não falou show sujeira. Ele falou show sujeira. Mais difícil que a proposta em Luiz. Mas, ó, participou e ganhou o presente lindo aqui da Limpano. Falando em Limpano, nós sabemos que o Tua Lex é o queridinho, né? Na hora da limpeza. Mas você já conhece todos os benefícios do produto? É superabsordente, lavável, reutilizável. Não solta fiapos. E tira a sujeira, ó, rapidinho. Tão resistente que limpa, inclusive, gente, as superfícies mais ásperas, tá? E possui tecnologia íons de prata, eliminando até 99,9% dos germes e bactérias do pano. Então você pode descartar ou você pode lavar e usar novamente. É você que decide. Que maravilha, né? Tua Lex é da Limpano. Casa limpa que renova. Vou falar pra vocês, hein? Todo mundo que já levou Tua Lex pra casa, não larga mais, tá? Porque deixa o dia a dia da gente superprático.